O endividamento dos produtores rurais capixabas voltou à pauta no governo federal em uma reunião que aconteceu neste mês no Ministério da Agricultura com a ministra Tereza Cristina e representantes de instituições ligadas aos agricultores capixabas. Após conhecer os detalhes reais dos prejuízos dos produtores devido à crise hídrica nos últimos anos aqui no Estado, a ministra requisitou a sua equipe para estudar o caso mais a fundo e dar atenção a esse assunto. Dados do Banco Central apontam que em 2018 foram contratadas apenas 28 mil operações, pouco mais de 28 mil operações, uma queda de 58% quando comparada com as 68 mil operações, pouco mais de 68 mil que foram contratadas em 2014. No montante aplicado a redução foi de 2,6 bilhões de reais para 1,7 bilhão nesse mesmo período de quatro anos. Ao somarmos todas as reduções anuais das aplicações de 2014 a 2018 em relação a 2014 foram 3,4 bilhões deixaram de ser aplicados nas diversas cadeias produtivas do agronegócio aqui do Estado. Nos últimos quatro anos a participação no uso do crédito rural pelos capixabas em relação aos totais nacionais despencou de 2,7 para 1,6% no número de operações e de 2,2 para 1,3% no montante aplicado. Entre o final de 2014 até o início de 2017 o Espírito Santo passou pela maior seca dos últimos 40 anos com impactos negativos para toda a sociedade capixaba. No meio rural os reflexos dessas secas são sentidos ainda até hoje. Todas as atividades agropecuárias elas tiveram perda de produção que variaram de 30% até 100% em todas as regiões do Estado.